Música É, pra gente, a gente se preparou pra jogar às 11 da manhã, felizmente mudaram o horário, né? Eu acho que pra nós seria bem mais viável em função da torcida, em função da programação que já estava feita, mas acho que agora é focar aí, que a gente vai ter que jogar às 7 horas da noite também. A gente sabia que é um fator que ajuda até a equipe deles, que não está acostumada a jogar no calor aqui de Ribeirão, então era um fator que a gente podia tirar um pouco de vantagem, mas faz parte do futebol, acho que agora temos que pensar só em vitória no domingo. Você particularmente prefere jogar com mais calor ou com menos calor? Ah, eu particularmente prefiro jogar com mais calor, né? Porque, ainda mais por ser atacante rápido, você desgasta mais rápido o zagueiro, né? Então, a gente precisando impor um ritmo, impor uma velocidade, impor uma pressão dentro de casa, a gente sabia que eles não iam conseguir suportar. Mas agora a gente também está preparado pra jogar às 7 horas, não tem problema nenhum, a gente vai continuar com o mesmo empenho, com a mesma força aí, pra poder conseguir a nossa vitória. Você tem entrado em praticamente todos os jogos do Botafogo, alguns foi titular inclusive, chegou a hora do Serginho marcar o primeiro com a camisa do Pantera nesse campeonato, te incomoda um pouquinho o fato de ainda não ter feito gol, Serginho, você que joga lá na frente? Me incomoda muito, me incomoda muito, sem dúvida. Eu tenho trabalhado, eu acho que no jogo contra a Portuguesa, no jogo que eu machuquei, eu tinha plena certeza, já tinha acertado uma bola na trave, já tinha feito pelo menos os 20 minutos que eu estava em campo uma boa partida, e a partir do momento que saí machucado me frustrou muito, e fiquei fora, tive que esperar, e isso tem me incomodado bastante, apesar de estar entrando no segundo tempo, tenho buscado, tenho tentado ajudar da melhor maneira possível, e vou procurar trabalhar aí, eu acho que é uma fase, e isso vai passar, a hora que passar a bola começar a entrar, as coisas vão começar a acontecer novamente, e estamos tranquilos. Pode ser domingo já? Eu creio que vai ser domingo, eu creio que vai ser domingo, não sei se entrando jogando ou de fora, eu vou estar preparado, eu estou preparado já faz, desde os 15 dias para trás, para frente, que eu me recuperei bem, 100%, alguns jogos, depois da lesão, que eu me machuquei, eu fiquei um pouco aquém ainda dos outros, mas agora eu estou me sentindo 100%, acho que chegou a hora, acho que está na hora da gente começar a fazer os gols e ajudar o Botafogo. Serginho, a sua lesão, como você disse, tirou, você vinha sendo titular, tendo jogo contra o Português, e logo no comecinho daquele jogo, você se lesionou muscularmente, acabou ficando de fora, e por consentimento, o jogador que entrou na sua vaga aquele dia, acabou fazendo os gols que você poderia ter feito. Você acha que só com os gols agora, até para isso você está buscando para voltar a ser titular do Botafogo, você acha que só com uma partida, marcando um, dois gols, quem sabe você vai conseguir voltar a titularidade, até porque a gente vê que nas partidas você entra com muita vontade, correndo demais, tentando a jogada de tudo quanto é maneira, mas você acha que só com os gols você vai conseguir voltar a ser o titular do Botafogo? Eu não sei dizer, precisar, se é só com os gols. Eu sei que eu tenho que fazer o meu trabalho assim como eu tenho feito nos treinos, tenho nos jogos treinos, nos treinos coletivos, tenho feito os gols no jogo, eu tenho procurado me dedicar ao máximo, coisa que nunca faltou desde o primeiro dia que eu vesti a camisa do Botafogo. Eu acho que agora tem que ter paciência, eu acho que não é só com os gols, eu acho que é com a atuação, ajudando, eu acho que nós que somos atacantes de beirada, você tem a função de fazer o gol, mas tem a função também de recompor, de criar as jogadas também. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer, tem que ter o pé no chão. Eu sei que o gol ajuda, o gol ajuda e muito, mas a gente tem que primeiro priorizar, fazer uma boa partida e consequentemente os gols vão aparecer. E eu tenho certeza que domingo não vai ser diferente, as coisas vão voltar ao normal.